Nós temos que educar as pessoas a conseguir entender o que é que é uma fake news, o que é que não é uma fake news. E não é muito difícil. Havia há pouquíssimo tempo um artigo do jornalista brasileiro, mas que escreve PodAguardian, delicioso, o artigo estava fantástico, em que ele desmontava todas as fake news agora das eleições brasileiras. E dizia com a facilidade que era ver a informação. E ele depois dizia, aviamente, ele dizia, não, eu consigo porque eu sou jornalista, mas se você não for jornalista basta fazer esta pesquisa ou identificar isto aqui ou entender quem está por trás disto. E esse tipo de situações faz a diferença. Agora, é grave quando temos canais de televisão, como a Fox, por exemplo, e aí é preocupante. E é preocupante quando temos mídia que são detidos por pessoas que têm interesses políticos, quando temos mídia que não vivem única e exclusivamente para avaliar o que está a acontecer e de falar, mas acho que isso é um tema que também já tem muitos anos e não é fácil, não é? E preocupa-me, como é que eu vejo um Jeff Bezos a comprar mídia, como é que eu vejo... Não são políticos, mas, volto outra vez à nossa conversa, mas são empresários que um dia destes têm mais poder, que alguns deles até já têm, que os próprios governos.